Música Vem que eu te falei um pescador de homens Se perseverar e ser as trevas Pedra, e onde a agonia do vazio Medra, frutificarás a mitigar a fome Quero ir contigo, mas receio as águas Temo a fundar enquanto vais andando Se no morto já presentes tuas chagas Eu te aguejo mão ao chão em sono Como não bastasse, eis me aferir Um soldado que te traz voz de prisão Sou pequena ovelha, atemorizada Balindo negação Vou, vou, a vida e tomo Pela tua mão Crer, te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a rocha Constrói a minha casa No coração do irmão Ouve, Simão Pedro Morrerás em cruz Não, eu não mereço essa distinção Se depois do mestre Martírios são troféus E as mãos que ele tocou Os pés que ele lavou Apontarão os céus Vou, vou, a vida e tomo Pela tua mão Crer, te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a rocha Constrói a minha casa No coração do irmão Ouve, Simão Pedro Morrerás em cruz Não, eu não mereço essa distinção Se depois do mestre Martírios são troféus E as mãos que ele tocou Os pés que ele lavou Apontarão os céus Vem que eu te farei Um pescador de homens Se perseverar e serás Cervas e perna Vem que eu te farei Um pescador de homens Um pescador de homens Em que eu te farei Um pescador... Obrigado.